Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Suicide Squad Kill the Justice League Steelbook Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Rocksteady Studios e foi publicado pela Warner Bros. Games. É um jogo de ação e tiro e pode ser jogado em modo solo ou multijogador. Ele lançou dia 2 de fevereiro de 2024 para Playstation 5, Xbox Series e computadores. O valor desta edição e seu lançamento foi de 80 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova por 90 dinheiros. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burgues Safadinho nos traz. Bem, infelizmente chegou aí muito atrasado, além da data aí de lançamento. Mas enfim, o importante é que chegou, né? Vamos lá abrir aqui, né? Remover o plásticozinho desta edição. Esta edição aqui eu não ia adquirir ela. Eu adquiri mesmo porque um colega aí, um amigo do YouTube me pediu. Falou que ele estava afim de comprar ela. Falou para eu pegar. Então eu peguei. Que é o rapaz aí do Artigo Gamer BR. Se alguém conhece aí, dá um salve para ele lá. E vamos ver aqui, né? Ele me deu a permissão aqui para estar abrindo a edição dele. Fazer o unboxing aqui no canal. Enfim, plásticozinho removido. Temos aqui a capinha de plástico, né? Ok? Vamos lá remover aqui o plásticozinho também da capinha de plástico. Veio tudo plastificado. Ok. Aí, maravilha. Plásticozinho também vai embora. Tem um adesivo aqui na frente falando que vem aí com uma DLC. Maravilha. Enfim, aqui temos a capinha de plástico. Então aí na parte frontal temos basicamente a plataforma. Os nossos personagens que eu acredito que são apenas os personagens jogáveis aí. Apesar que estavam falando que vai ter o Joker como personagem jogável. Eu não sei se é verdade. Temos aí o nome do jogo, né? Temos as empresas lá embaixo. A classificação de idade. E a imagem aí, né? Bem bonitona aí com os personagens. Na parte de trás temos então algumas imagens do jogo. Temos ali o Superman ali querendo matar a galera. Temos então algumas informações sobre o jogo lá embaixo. E infelizmente eu não vejo ali nenhuma informação sobre linguagem. Mas esse jogo felizmente traz aí legendas PTBR, o que é bem bacana. Ok? Vamos lá abrir aqui então. E aqui dentro temos então aí o discozinho do jogo. Bem bonitão aqui, né? Bem simples de certa forma. Fundo todo preto ali com o esquadrão suicida. E falando ali que é pra matar a Liga da Justiça. Temos ali informações de idade, informações das empresas e a plataforma. E aqui do lado temos aí apenas um panfleto aqui. Vem aquela skin que tava mencionando lá na parte frontal do plásticozinho. Que vem aí com a roupinha clássica da galera aí. Bem bacana. Ok? Infelizmente não vem mais nada aqui dentro. Colocaram de lado. E aí vamos então para o último item mais ou menos importante. Que nada mais é do que a capinha metálica aqui. Muito bonita aqui na parte frontal. Caramba! Vem aí então com o nome do jogo, né? Esquadrão suicida matar a Liga da Justiça. Ali em alto relevo. Bem interessante. Bem bonita aí. Ela aparenta estar surrada, mas eu acho que é pra ser assim mesmo. Bem bacana de certa forma. Ficou bem legal aí a parte frontal. Na parte de trás é infelizmente tudo cinza. Apenas ali com as informações das empresas e tudo mais. Algumas informações referentes à produção do jogo e tudo mais. Ok? E na parte de dentro. Temos aqui então infelizmente nenhuma imagem. É tudo preto também. Apenas dá pra ver aí esse plástico aqui, né? Essa parte plástica onde vai o CD e tal. Que dá pra ver ali que é o alto relevo do esquadrão suicida. E infelizmente acabei de notar aqui que tá quebrada a capinha metálica. Ela veio aqui quebrada aqui no meio. Uma das repartições dela tá quebradinha aqui. Achei isso um pequeno vacilo aí, né? Já que é bem caro essa ediçãozinha aqui. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí